Tá aqui ó, Flamengo e Santos já estão abertas às vendas pro público geral. Você que é fã de futebol, aliás é difícil não ser fã de futebol quando a gente tá falando de times como Santos e Flamengo. E a partir das 10 horas de hoje, no caso já são 10h47, então se você quiser, você já pode comprar os seus ingressos. Essa matéria, inclusive, tem link que leva direto pra onde você quiser comprar. E pra você que tá aqui no DF e quer comprar em locais físicos, tem também uma lista completa. Vamos botar aí no telão grandão, pro pessoal dar uma olhada. Tem uma lista completa, tá aqui aparecendo pra vocês. A lista é bem grande, eu nem vou me adiantar muito, mas ó, tô passando pra você, pra você ter ideia de quantos lugares você pode encontrar o ingresso aí pra assistir Flamengo e Santos. Esse jogaço que vai acontecer pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro e é claro, trazido pelo Metrópolis Esportes.